O que viu meu pontinho bonito? Eu, 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 eu Oh, você pode escolher o time, se é VIP, né velho? Não Sério? Ah, mas eles são do mesmo time, foda-se Marcos, escreve no chat lindo Meu Deus, que merda Pode ser, eu jogo Marcos, foda-se Eu jogo sua mãe Eu jogo sua mãe Na minha CPP não tem tipo um, um pacote com o zilkitz É o jogo, o nome do jogo é morro Craca, não vou, não vou te contar nada Entendeu? Tô pedindo pra você, eu tô perguntando Tô mais o tempo, vovó Ai cara, tô meio perguntando Não gostei Perdeu, perdeu 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 Traz da louva aqui correndo Perdeu Ah, meu vacilo, o Hanto morreu Mano, eu tô na metade do mapa Que vacilo, que mais vacilo Ai, eu não matei o cara E que foi, carinha alagada? Oi, porco Mataram o porco Porco exato Segue a louva Ai, não gostei desse filho da puta O cara no satélite são muito easy, pelo amor Ah, eu preciso do que eles Só alfa De biquíni É? Aham Eu peguei de biquíni, mas tudo bem É a primeira palavra que veio na minha mente A senhora A senhora What motler? Entendi não Tipo assim Ah mano Manda um Manda um ponto Porque o Barrare Cara, eu tô tentando matar o Nilo Não é tu não Olha o Dito Ah, mas sudei Mano, eles deviam ter um arqueiro mais louco, mais trumado Aff, um arqueiro que vem com flechas diferentes, tipo igual ao da KG, tá ligado? Um arqueiro lá Que que tem alta? Nada, 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 eu não vou ficar explicando porque tem que matar ele Mate O que? Ai, 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 sai Ai, 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 não Ah, é alfã Sai Sério, não deu de matar, todo mundo é nosso Quer saber? Eu vou no spawn Não Quer saber? Oba, matei um Vamos fazer spawn kill vai, não tem mod não Nossa velho, tu viu eu matando um soldado? Nossa Spawn kill, spawn kill Subawn kill Peraí, ó o Alck lá. Eu matei, eu matei o Alck. Caralho, tô foda. Pode não. Pela puta. Eu vi você falecendo. Eu defendo minhas danas. É, eu acho que nossa bandeira tá dominada pelo jeito, né? A bandeira é limpa. Mate, ó os caras voltando na bandeira. Tem mais gente. Eita. Help me. Help me, help me, help me. Eita, pum. Não, moleque me deu dois hit, eu faleci. Não gostei. Pra que tu que eu tenho vista extra, né? Sofrer uma puta na minha três hit, já era. É menos... Oh! Caralho! Achei os niggas. Ah, na verdade não tem mais niggas. Na verdade tem aqui niggas. Ah, eu vou lá pra fora pra matar vocês morreram. Ah, eu vou lá pra fora pra matar vocês morreram. Oh, esse tá igual o André Player já. O André Player já tá fora, né? 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 Ah, esse daqui não. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Mãe, mata before. Mata before. Olha, mal uma coca. Vou tirar print com ela, fi. O cara tá aguentando atrás de mim. Se eu rir com uma coca mais dois pontos. Corre, 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 corre. Matei o cara. Ai, ele matou uma coca. Ele matou uma coca. Meu Deus, olha, minha mira tá muito boa. Caralho. Ô, mãe. Sai. Não sei o que você passa aí, mas se quiser. Voltar. Agora que você faleceu. Velho, eu tô de boa. Eita, caralho. Não, né? Eita. Por quê? Puta que pariu. Eu também tô. Sai, né? Ai, ai, ai. Ai, sai de mim. Sai de mim. Não dá. Não dá. Não dá. Vou falecer. Ai, corre, negão. Morri. 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 Deixa eu em paz. Meu cadê tá bom, senhora. Vai, vai. Vai, vai, vai. Para. Ah, ele fez headshot. Mata. Eu levei headshot. Eu tô com medo. O cara tá me seguindo. Valece logo. E pelo lado da puta vai apagar. Eu tô indo. Help me. Vem, vem, vem. Achei ele. Vou dar headshot. Vai. Punt. Ah, velho. Tem tipo um milhão de dinheiro de carregar. Tá ligado aqui. Fechei com os três dos blocos. Achei. Alvo detectado. Alvo detectado. Escaneando. Ai. Vamos lá. Eu tô punt. Eu quero, eu quero de novo aquele mapa. Aquele mapa lá era louco. Precisa que é só uma morte. Estão passando os carinha? Eita, meu. Que hack é esse? Eu não sei, velho. Eu marquei de novo mesmo, cara. Castiel. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Not lane. Eu tô indo, eu tô indo. Bota, bota, bota. Ah, capiru, capiru. Pula pra baixo que eu te salvo. Oh, nossa. Pula pra lugar nenhum. O cara travou não é. Ah, amém. Oxi. Cadê o ping pong agora? Vamos brincar. Ai, que susto. Sai. Eu morri pro arqueiro. Bacana. Vai ali. Palhaça. Ó a boca aí. Palhaça. Ai, desculpa, desculpa aí. Desculpa aí, moça. Não, sei que mano no bagulho. Esqueci. Ah. Vem. Ah, esse campo tem que ser humano. Ah, fu. Ah, mano. Help me. Help me. Help me. Eles vão não fazer essa porra. Sabe por quê? Porque eu vou matar. Ô, caralho. Ó o ping pong comigo. Eu não gosto de ser ping pong. Nossa, matou três na minha frente. Do nada, ufa. Obrigado. Deus lhe abençoe. Corre before. Ah. Tá bom? Ah, já. 14 barra 3. Legal. 3 barra 3. Mano, eu tava muito bom em boot aqui. Caralho. Maff. Ai, ai. Só consigo jogar bem quando eu gosto do mapa. Ó, moleque, se você é humano comigo, se você for, vem cá. Vem, 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 vem. Eita, porra. Vou tirar minha roupinha aqui, vem. Vem, safada. Eita. 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 Isso é muito gay, parou. Agora que eu vi o cara flodando no chat falando. Ah, Scamper, tinha que ser. Isso era eu que tava matando ele. Opa. Ai, ai. Deixa eu levantar. Arrumar minhas calças. Arrumar meu roupão. Esticar os placinhos. Com as perninhas. Me cobrir de novo bonitinho. E sentar. Um beijo de rosto em casa. Beijo e recalque.